Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou em Foz do Iguaçu, no Paraná, Tríplice Fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. E como vocês podem ver aqui atrás de mim nesse painel, eu estou em Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. O presidente Jair Bolsonaro acaba de pousar aqui em Itaipu, ele chegou à cidade de Foz do Iguaçu por volta de 9h30 da manhã e veio de helicóptero até aqui. Ele chega direto para um encontro com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. O presidente Jair Bolsonaro veio até Itaipu Binacional para transmitir o cargo ao novo diretor-geral da empresa, general Joaquim Silva Iluna. Ele, que é ex-ministro da Defesa e general reformado do Exército Brasileiro, vai assumir essa missão até 2022. Além de assegurar a geração de energia, Itaipu, que é responsável por 15% de toda a energia consumida aqui no Brasil e 90% no Paraguai, ela ainda movimenta a economia aqui na região. Vamos ver na reportagem que a gente preparou. Ela é uma gigante. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Gente, Itaipu é maravilhoso, é riu-te, é gigante, lindo. Muito sensacional. Eu já trabalhei em outras usinas hidrelétricas, né? Então, eu visitando a Itaipu, assim, hoje eu vejo o quanto que é importante o pessoal vir para conhecer a Itaipu. É fora do normal. Eu não imaginava, não tinha mente para imaginar o tamanho disso aqui. É perfeito. Itaipu, binacional, já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora de energia desde o início de sua operação em 1984. Hoje, com 20 geradoras, ela é responsável por 15% de toda a energia consumida no Brasil e 90% no Paraguai. E quanto mais produz, melhor para os dois países. Localizada no Paraná, Itaipu gera recursos na forma de royalties. No Brasil, 15 municípios paranaenses e um sul matogrossense, que tiveram áreas alagadas para a formação do reservatório, são beneficiados diretamente. Além disso, a hidrelétrica tem um papel fundamental na economia da cidade de Foz do Iguaçu. São 1.300 empregos diretos, só aqui do lado brasileiro. Gente como Cristiano Bresolin, gerente da Divisão de Manutenção de Equipamentos de Geração. Funcionário de Itaipu há 19 anos, ele entrou como trainee. Aqui, conheceu a esposa, uma paraguaia, e realizou um sonho, o de trabalhar em Itaipu. Comecei como executor de manutenção, onde era um trabalho bastante mais braçal do que atualmente. Atualmente, hoje é mais administrativo, mas a responsabilidade foi aumentando proporcionalmente com o tempo. Hoje eu tenho uma divisão de 80 pessoas, a gente executa toda a manutenção elétrica de baixa tensão dentro da usina. E uma outra curiosidade. No ano passado, mais de um milhão de visitantes passaram por aqui. Foi um recorde de visitação. Itaipu, desde que abriu as portas em 1976, já recebeu mais de 22 milhões de turistas. E olha, gente, vale mesmo a visita, porque tudo aqui é muito grande, é muito bonito, é bem diferente de tudo que a gente conhece. E, além do diretor-geral de Itaipu, também toma posse hoje o novo diretor financeiro executivo da empresa, que é o vice-almirante Anatalício Risden Jr. Outras informações sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro à Foz do Iguaçu e à Itaipu Binacional, você acompanha ao longo da nossa programação e no nosso jornal às 8 horas da noite. Continue com a gente, não saia daí, aqui na TV NBR e nas nossas redes sociais.